Só faltava cor pra eu roubar o like de vocês sem falar nenhuma palavra Quer saber? Outra coisa que falta é a diversão Afinal vocês vêm aqui nesse canal pra ver um cabeludo tirar essa tristeza do rosto de vocês com os melhores shorts da internet Eu não queria me gabar, mas eu separei os melhores A música da felicidade Mais um vídeo do Lucão começando Se você é sua capivara e não tá preparada, é melhor preparar Que eu venho aqui num cachorro Pra deixar todo mundo feliz hoje Então se preparou, né? Ai, que fofura que você tá aí sentadinho me assistindo Igual uma capivarinha Eu não sabia, mas eu acho que eu preciso urgentemente de uma capivara de estimação Olha essas patinhas Eu juro pra vocês que eu não sabia que capivara tinha dedo Agora que você tá mais preparado Tá até penteando o cabelo O cabelo de vocês é mais bonito que o meu, hein? Ave Maria Olha pra essa bola de neve gigante Que dois malucos vão jogar do décimo andar Ave Maria Hoje tem aleatoriedade Vai ter pessoa dando peixe pra dinossauro Quem nunca alimentou um dinossauro? Sabe o que é legal na vida Vai ter cara descongelando o pato que tá congelado Devem ser patos que vivem nos Alpes Lugares extremamente altos e frios E agora que você já tá mais aquecido pro vídeo de shorts Entra pro Cat Club Aqui tem shorts pra todos vocês Vem no passinho Se diverte no requebradinho É? Que que os gatos tão fazendo aí dentro, cara? A vida dos gatos hoje em dia são melhores que a nossa E a dos cachorros também Na minha época os cachorros eram só cachorros Hoje eles são até surfistas Surfistas de skinboard Que isso? Na minha época meu pai não era Sigma junto comigo Hoje em dia os pais tão diferentes Os pais faziam trend E são gangsters junto com os filhos Às vezes os filhos são gangsters até demais Que que tem na cabeça dessas duas? Ah, pega Ah, moleque Pega o passinho Ah, ah, ah Toma, toma Ah Oh, oh Ei, ei Quando eu era criança eu era igual Não posso falar nada Só que eu não era tão pestinha A ponto de usar um super imã Pra puxar uma premiação de iPhone Ave Maria, mano Que isso? Aquele cara que nas redes sociais Paga de rico Mas na vida real, mano Na vida real o negócio é diferente Shorts de QI elevado Não parece nem real Como que passa a garrafa? Pô lá Esvazia, tira tudo de dentro Amassa E passa Eu não sei se o carro do Google Maps Já passou na frente da rua de vocês Mas é um carro mais ou menos como esse Seus amigos tem que se preparar Porque tá passando o carro do Google Maps Beleza Pra se preparar bem Tamo vendo a localização pra ver a foto Que eles tiraram bem na hora que o carro tava passando O Miranha Ah, mano, não é possível O Miranha na rua O Miranha cowboy Do multiverso da loucura Prendendo ladrão Que tá mandando joia Tipo, mó de boa Bebês que nasceram com super QI Ela é uma gênia Genius boy Que isso Não Vocês tão tão concentrado Que botaram o olho na salsicha do moleque Rapaz Deixou cair E agora? Como que o moleque vai comer? Tá morrendo da fome Meu mascote tigre Traz cardápio pra ele Traz um super lanche Ai, que fofura Uma salsicha nova Dessa vez não coloque um olho na salsicha dele Pelo amor de Deus Shorts de câmera de segurança Nunca deixe ninguém saber os seus movimentos Ah, genial Bugou o policial Quem nunca fez desenho pra um super chimpanzé gigante? Atira a primeira pedra Quem nunca? E não é que o macacão tá prestando maior atenção, velho No desenho Ai, que fofura Ele desenhou o próprio macacão Ah, não, cara Hoje só tem shorts fofinho Uma vaca atravessando uma rua Ela tá na faixa de pedestre Na verdade, essa vaca é o gelado Nosso amigo gado E ele tá na faixa de pedestre Todo mundo tem um amigo gado Que esses aí são os donos do gado Pera lá, rapaz O gado é tão esperto que tá esperando Tá esperando Aí chega Chega o dono Ou a dona Não conseguiu identificar Porque tá muito longe E só pela conversa Fez o gado atravessar a rua O que que esse gado quer fazer do outro lado? Nem que me pague Eu faria uma trend dessas, tá? Ai, que 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 engraçado Pera, batata finca O sorriso dele foi sincero Ih, rapaz Quando na sua cidade tem raios Que formam Shows pirotécnicos Até coração Aqui em casa Quando cai um raio Cai a energia Eu juro pra vocês Que a minha meta de vida É ter um carro de anime como esse Narutinho Modo Cube Insana E do outro lado Modo Sasuke Na forma suprema Mas por enquanto Que eu não tenho dinheiro Pra ter um carro daquele Mas pode ter um desse Ah, eu não quero ter um carro desse Um carro pop A vantagem de ter um carro desse É se A vontade de apertar Se é que você me entende Quando o irmão Gosta de irritar muito a sua irmã A irmã, ela tem um poder Vocês falam que o poder da voz Não é um poder? Claro que é Derrubou o maluco só no berro Esse é o método de separação Que eu uso Pra separar os shorts Pra vocês É só o conteúdo De qualidade Premium Olha só Os entregadores do iFood Estão diferentes Nunca fizeram entrega Tão rápido Na vida deles Também pensei Que o ser humano Tinha cérebro Mas tem os que não tem não Tá, é um pouquinho É um pouquinho engraçado O supermercado não é um lugar Só pra fazer compras É um lugar pra fazer Vídeos pra internet Você pode usar uma banana Como arma Claro que pode Você pode Tá na sua imaginação Moleque usou Cachau Aí eu fico pensando O funcionário do mercado Fica carregando banana No bolso, cara Isso é bem estranho Compre seu carro Mas você precisa botar Um pula-pula Pra subir de tão alto Que ele é Cara, essa aqui é muito boa Um desafio pra pegar O cérebro de vocês Qual cor dessas daqui É amarelo Eu sei Tá preto e branco Mas dá pra Dá pra ter uma noção Eu acho que eu sei Qual que é Qual que vocês acham Tá vendo, né Deu tempo Então vamos lá Vamos ver o resultado Qual que é Se não conseguiu ainda Pausa Eu acho que é o último Da terceira fileira Revela Ah, moleque Toma Quando você pilota O seu carro Na vida real Com um controle De Playstation Bom seria Se desse pra botar Um cheat De gasolina infinita Gasolina tá cara Os asiáticos Gostam de nos humilhar Em tudo Não é possível Que vai fazer um Ela fez um coração Com a boca Mas o que eu consigo É morder a minha língua E sair gritando Aparentemente Tava rolando Uma ressaca no mar É quando o mar Sobe bem o nível A ponto de invadir Até a cidade Esse é um bocó Quando você tá falando Com a sua crush Mas a situação Não tá nada boa O celular chega a esquentar Será vai explodir Na mão dele Passou Toma Toma esse drible Moleque Ave Ave Aquele momento Que tem um ovo Em cima da mesa Sai rolando E Isso aqui aconteceu o que Isso aqui não é Marvel Não, moleque Desafio só pra quem Tem o QI elevado Qual desses É o sneaker Falso Veremos se vocês vão acertar Se vocês errar São obrigados a se inscrever Tá Combinado Qual desses dois É o sneaker falso Errou né Agora vai se inscrever Você prometeu Se não se inscrever Já sabe né O que que tá com a mão aí O que que vai fazer Mais respeito Por favor Mais respeito aqui É todo dia que a gente Vê o Bubble Bee Dividido em dois Um só com a perna E o outro só com o tronco Descobrimos o segredo São duas pessoas O que que tão fazendo Com esse elefante Cara Esse elefante não tá gostando disso Ele quer tá na natureza E não ficar Batendo foto Eu fico indignado Com esse tipo de trend Aqui também Jogando as bolinhas Ai Que engraçado Que incrível É 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 Será que vai ficar Alguma Ai 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 Que legal Chegou ele O famoso gado Vai presentear sua Crash Ajoelhado A Crash Fica impressionada E chega o Skibri 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 E pra entender Taufaçanha Um professor de física Usa bolas de boliche Pra bater na sua Própria Ah Isso é muito inteligente Entregando as notas De prova Com cartas do Uno Esse moleque Tem até É parecido até comigo Quando era pequeno Recebeu um 4 de nota Bloqueou o professor Professor já bloqueou de novo Toma esse mais 4 Aluno venceu E ganhou 8 de nota Ah Moleque Tem que respeitar Tem que respeitar Que isso Que isso Com o pé Ave Maria Tá saindo com a Crash E aí Arrumou treta Com o pai da caixa Homem-Aranha Sem caminho De volta pra casa Não tem mais caminho Ficou o zíper Toma Festinha do multiverso Ave Maria Pessoal Se vocês acham Que o sapo do Naruto Não existe Sapo gigante Ele existe Eu achei esse vídeo O maior bizarrice Que eu encontrei Na internet Essa semana Ele é tão Avemário Reflexo do bicho Esse aqui é um sapo ninja Entendeu O sapo anda na parede Um sapo aranha Vamos voltar pra normalidade Cachorro Todo mundo ama cachorro Eu espero Cachorros são incríveis Vamos doguinho Vamos Então é o momento de brilhar E finalizar esse vídeo Com chave de ouro Mulher aqui Isso 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 Essa dose de fofura diária Termina por aqui Um abraço do Lucão Fiquem com Deus Tchau